E agora vamos conferir como foram as atividades de campanha dos candidatos à presidência nesta quinta-feira. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Abelim. O candidato Felipe Dávila do Novo cumpriu agenda em Junvilha e Santa Catarina. Ele visitou um congresso que reúne líderes empresariais e que está sendo realizado na cidade. E também o loteamento Águas Vermelhas, onde famílias receberam um certificado de regularização fundiária. Ciro Gomes do PDT foi até a sede da Fundação Abrinque em São Paulo assinar o termo de compromisso presidente amigo da criança e propôs políticas para a população infantos juvenil. Do rebatimento da miséria, da pobreza, da desigualdade, da violência, das doenças sobre a nossa população infantil juvenil. Os jovens e crianças brasileiros. Nós ainda temos um milhão e meio de crianças que trabalham. É, um milhão e meio de crianças trabalhando em condição hostil no ambiente em que a economia há 11 anos cresce praticamente tendente a zero. Simone Tebet, do MDB, participou de sabatina promovida pelos jornais O Globo, Valor Econômico e Rádio CBN. Ela defendeu o agronegócio aliado a políticas ambientais e falou sobre privatização, se colocando contra a desestatização da Petrobras, mas a favor da venda de subsidiárias da empresa. Então nós temos que fazer duas divisões. Quais são as estatais deficitárias e quais são as estatais superavitárias. As deficitárias que não são de estratégia nacional, vamos privatizar. Subsidiárias são faltas. Inclusive, subsidiárias da Petrobras, eu não sou contra. Se você avaliar a Petrobras para vender hoje, ela vai valer o quê? 600 bi. Nós vamos entregar uma Petrobras por 600 bi que em três anos deu 440 bi? Então não faz sentido. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, participou de cerimônia do Dia do Soldado no quartel do Exército em Brasília. Ele não discursou no evento. Na tradicional live que faz às quintas-feiras, criticou a operação da Polícia Federal contra empresários que foram alvos de mandados de busca e apreensão por suposta incitação a golpe no caso de Vitória de Lula. A gente espera aí que o digníssimo Alexandre de Moraes apresente aí a fundamentação dessa operação o mais rápido possível. Porque agora nós estamos vendo que a escalada contra a liberdade, aquilo que eu sempre tenho falado, tem que ser avolumado em cima destes empresários. Para entender, não falta mais nada para que realmente possamos ter um problema grave no Brasil, provocado por uma pessoa. Bolsonaro também falou sobre a repercussão do assunto na imprensa. A mídia tradicional começa a fazer editoriais contrário a essa operação da Polícia Federal. Entre elas, foi de São Paulo, Estado de São Paulo, Globo. Bem-vindos ao clube do Jair Bolsonaro, essa imprensa toda. Estou muito feliz em você estar acordando para isso, antes tarde do que nunca. A única agenda do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, no dia de ontem, foi a entrevista que concedeu ao Jornal Nacional na Rede Globo. Não poderia ser diferente e um dos destaques foi o tema corrupção. Lula chegou a admitir corrupção no governo, mas disse que os delatores confessaram em troca de acordos lucrativos. Você não pode dizer que não houve corrupção se as pessoas confessaram. O que é mais grave é que as pessoas confessaram e, por conta das pessoas confessarem, ficaram ricos por conta de confessar. Ou seja, foi uma espécie de uma delação premiada. Você não só ganhava liberdade por falar o que queria o Ministério Público, como você ganhava metade do que você roubou. Ou seja, o roubo foi oficializado pelo Ministério Público, o que eu acho uma insanidade e uma aberração com esse país. Ou seja, o correto era você fazer a investigação que tinha que fazer, da forma mais correta possível, como fizeram no meu tempo, que eu era presidente. E depois se a pessoa for inocente, você absorve. Se a pessoa for culpada, você condena. O que acontece é que aqui no Brasil, bom, nós temos um problema sério. É que as pessoas são condenadas pelas manchetes de jornais. Ele também assumiu erros na gestão econômica de Dilma Rousseff. Eu acho que a Dilma cometeu equívoco na questão da gasolina. Ela sabe que eu penso isso. Eu acho que cometeram equívoco na hora que fizeram 540 bilhões de desoneração e invenção fiscal de 2011 a 2040. E eu acho que quando ela tentou mudar, ela tinha uma dupla dinâmica contra ela. Eduardo, sabe, o presidente da Câmara e o Aécio no Senado, que trabalharam o tempo inteiro para que ela não pudesse fazer nenhuma mudança. O candidato constituinte Eimael, da Democracia Cristã, se reuniu com lideranças na sede de seu partido em São Paulo. Leonardo Pérecles, da Unidade Popular, fez panfletagem no calçadão de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Pablo Marçal, do PROS, participou de adesivaços em cidades de Minas Gerais e São Paulo. Sofia Manzano, do PCB, participou de uma aula magna na Universidade Federal de São Carlos. Soraya Tronic, do União Brasil, cumpriu a agenda em Porto Alegre, onde visitou uma feira de empreendedorismo e fez corpo a corpo com eleitores. Já a Vera Lúcia, do PSTU, esteve na Fundação Abrinq, onde assinou um programa de presidente amigo da criança. Já Roberto Jefferson, do PTB, não cumpriu a agenda pública. Bom...